Olá pessoal, muita gente me pergunta aqui sobre referências de livros para ler, né? E eu, sinceramente, não sei muito por onde começar, né? Eu acho que, sei lá, uma pessoa deveria ler uns 200 livros, pelo menos, na vida dela, para ela ter alguma formação um pouco mais sólida, né? Então eu resolvi gravar esse livro contando para vocês os livros que eu li em janeiro. E vai parecer, vai ter uma roubadinha aqui, porque tem uns que eu estava acabando já em dezembro, e aí eu falo que eu li em janeiro para parecer, né, pagar que eu li muita coisa. Então foram os seguintes livros. Esse aqui o Rodolfo me deu, é um brilho. Um dos melhores livros que eu já li, sinceramente. Contar do Caligares, para mim, hoje, um dos maiores pensadores brasileiros, com toda certeza. Eu, talvez, o maior intelectual que eu mais admiro hoje. Cartas a um Jovem Terapeuta. Isso aqui é uma lição de vida, tá? Esse outro aqui, um livro que eu ganhei do Luiz Felipe Amaral, gestor da Ektas, um brilhante gestor. The Hallow Effect and Eight Other Business Delusions That Deceive Managers. Do Phil, não vou arriscar falar esse nome, que é possível, Rosenzweig, sei lá como é que fala. Um livro maravilhoso sobre administração de empresas, o que explica alta performance corporativa. Eu acho ele maravilhoso, porque ele destrói todos os outros livros sobre gestão corporativa. Por isso que eu mais gostei dele, porque ela fala mal de todo mundo, desce o cacete e mostra o quanto é falado de besteira. Aí, eu li também o Mastering the Market Cycle, do meu amigo, que não é amigo ainda, mas estaremos com ele esse ano. Aguarde, vocês vão ver. Howard Marks, um grande gênio, né? Chamado de um guru do Buffett, o que eu acho uma bobagem, mas é o apelido que deram pra ele. Mastering the Market Cycle, num momento muito interessante em que a gente vê o ciclo, né? A gente tem chamado muita atenção do ciclo. Um belíssimo livro também, embora, pra ser sincero, assim, os três primeiros capítulos, você já meio que leu o livro todo. Ele vem se somar a esse outro que eu já tinha lido, que é o do zero ao cem também, do Howard Marks. Não li agora, mas já que estava aqui na minha mesa, peguei também, que fica a duplinha do Howard Marks. E na minha casa, eu li o que eu acabei de ler, o Doze Regras pra Vida, do Jordan Peterson, que não gostei muito, pra ser sincero, viu? O Matheus me recomendou, eu valorizo muito o Matheus, aí eu fui lá ler, mas eu achei médio, apenas médio. Também não é ruim, mas também não é livrão. E o outro, que eu tô acabando agora, que é o Talking to Strangers, aí do brilhantissíssimo Malcolm Gladwell, que sempre vale a pena ler, ler todos o Malcolm Gladwell. Não é o melhor do Malcolm Gladwell, reputo aí o Blink como o melhor do Malcolm Gladwell, mas eu acho o Talking to Strangers também um belíssimo livro. O Malcolm Gladwell, porque você começa a ler um livro dele, ele fala sobre um montão de coisa, né? Então você acaba sabendo também um montão de coisa. Então essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. É difícil escolher um aqui, mas acho que eu pegaria o Contardo, depois o Hello Effect como coisas pra se ler necessariamente. Acho que esses dois aqui valem muito a pena. Os outros, vale a pena o Master in the Market Cycle, os três primeiros capítulos, né? Ganha tempo na sua vida, se você for inteligente, você lê o livro todo lendo as primeiras 80 páginas. E aí o Talking to Strangers, vale a pena ler. O outro do Jordan Peterson, eu até passaria, não precisaria ler, não. Então são esses meus comentários sobre as minhas leituras de janeiro.